Fala, meus amigos! Notícia muito importante que saiu há pouco e pode impactar positivamente no seu bolso, por incrível que pareça, tá? Possivelmente, tem grandes possibilidades de amanhã, dia 1º de abril, apesar da data, não é? De haver um corte, a informação de um corte pelo governo federal do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, tanto dos combustíveis referentes ao etanol, que atualmente é de 18% e vai a zero, como alimentos da cesta básica. Café, o IPI vai de 9% para zero, margarina, o IPI vai de 10.8% para zero, queijo de 29% para zero, macarrão 14% para zero, Açúcar, 16% para zero e óleo de soja de 9% de IPI, atualmente falando, vai para zero também. Governo tem a intenção de ajudar na questão de baratear esses itens de cesta básica para o brasileiro. Será que vai conseguir? Essa notícia aqui saiu na mídia agora há pouco. Ministério da Economia vai ampliar corte do IPI para 33%. Muita atenção. O governo deve elevar o corte do Imposto sobre Produtos Industrializados, conhecidos como IPI, de 25% para 33% amanhã, dia 1º de abril, de acordo com informações de fontes do Ministério da Economia, que foram dadas à agência Reuters. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em 18 de março que estudava um ajuste para 35% das taxas. O decreto sobre o IPI deve ser publicado no Diário Oficial da União ainda nesta quinta-feira, 31 de março. O texto também vai apontar exceções para alguns bens produzidos na Zona Franca de Manaus. As empresas que operam na região reclamaram do corte inicial. Parlamentares do Estado afirmam que a medida reduz a competitividade da indústria nacional em relação aos produtos importados. Apesar de determinadas empresas estarem isentas do pagamento de IPI, ainda podem gerar créditos equivalentes ao imposto para deduzir do pagamento de outros tributos. Quanto mais baixa alíquota, menor o número de créditos, o que diminui sua vantagem. Um destaque da edição do decreto a ser divulgada é que a redução do IPI para automóveis vai ser incluída. O que não foi feito na publicação original de fevereiro. A Receita Federal só não aceitou a inclusão de carros importados. E de acordo com o Ministério da Economia, a redução inicial de 25% do IPI resultaria em uma perda de receitas de cerca de R$ 39 bilhões por ano. Em troca de quem, meus amigos? Em troca do governo tentar forçar que o corte de IPI baixe os preços. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, pode cortar ainda mais o imposto de importação de alguns produtos, caso avalie que os industriais brasileiros não estão repassando para os preços dos consumidores o desconto que tiveram com a recente redução do IPI. Segundo a apuração do Estadão, Guedes guarda esta carta na manga para forçar que o corte no IPI seja integralmente repassado ao valor final aos compradores. A tática é dar um choque de oferta ao tornar a importação mais barata, ou seja, se o produtor brasileiro não baixar os preços, enfrentará mais concorrência. No final de fevereiro, o governo tinha anunciado um corte linear de 25% no IPI. Depois disso, houve reclamação dos produtores da Zona Franca de Manaus e da bancada amazonense no Congresso Nacional. E é válido lembrar também que na semana passada o governo também zerou tributos de importação até o final do ano de 2022 do etanol, muita atenção, e de itens da cesta básica. O movimento foi uma tentativa de conter o preço da gasolina, já que o etanol é misturado no combustível vendido na bomba e um dos principais vilões da inflação. Também foi reduzida em 10% a tarifa para importação de bens de informática. No ano passado, o governo já havia feito uma primeira redução de 10% para esses produtos. A redução, nesse caso, é mais fácil, porque existe uma licença no Mercosul para que cada país defina a alíquota de IPI sobre esses itens de forma independente. Para os demais, as reduções de tarifa só podem ser feitas em comum, acordo com o bloco. E segundo as regras do Mercosul, o Brasil pode manter uma lista de exceção com 100 itens. Foi nessa lista que o governo incluiu os produtos que tiveram o imposto de importação diminuído. O tributo do etanol era de 18% e foi a zero. Nos alimentos foram zerados café de 9% de IPI para zero, margarina de 10,8% para zero, queijo de 29% para zero, macarrão 14% de IPI para zero, açúcar de 16% de IPI para zero, e óleo de soja de 9% de IPI, os atuais 9% vai para zero. Será que os preços finais para o consumidor, que de fato é o que interessa para nós, vai baixar na mesma proporção? Interessante observar porque o governo está acreditando nesse fato e apostando todas as suas fichas na redução do IPI. O ministro da Economia Paulo Guedes afirmou em 18 de março que estuda ainda ampliar a redução das taxas do IPI de 25% para 35%, depois de prometer que não diminuiria ainda mais. A declaração foi dada durante uma palestra para empresários em Fortaleza, Ceará. No final do mês de fevereiro, o governo tinha reduzido alíquotas do IPI em 25% para a maior parte dos produtos. Guedes disse na época que a redução de alíquotas do IPI beneficiaria 300 mil empresas e confirmou a renúncia fiscal de R$ 10 bilhões para a União e R$ 10 bilhões para os governos regionais. Resta saber, meus amigos, se essa política do Ministério da Economia vai funcionar. Assim a gente espera, não é? Porque esses itens da cesta básica, todo mundo percebeu que subiu e não subiu pouco, hein, galera? Subiu bastante. Ficamos por aqui, então. Então, sempre que houver notícias importantes, nós vamos subir no canal Milhão, porque além de falar de Bolsa de Valores, também o nosso canal fala de economia e de assuntos que mexem com o nosso bolso. Abraço a vocês, se curtiram o vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, continuem conosco. Abraço, tchau! 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 Tchau!